Todo mundo fala em moral, mas será que a gente sabe do que a gente está falando? Eu sou Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a crítica com Nietzsche e Foucault. Você sabe o que é moral? Comenta aqui abaixo do vídeo para eu poder entrar numa conversa com você. Hoje eu vou falar para vocês como a gente pode entender a moral através de Nietzsche e Foucault. Nietzsche mostrou que existe um dualismo que foi criado na história da filosofia que remonta a Platão. Esse dualismo primeiro foi estabelecido entre o mundo da matéria e o mundo das ideias, ou o mundo da alma e o mundo do corpo. Esse dualismo entre a alma e o corpo já é um tipo de moral, e toda moral sempre anda junto a um discurso de verdade. O mundo, quando é dividido em dois, já é um discurso de verdade. Esse discurso sempre vai colocar um dos lados como superior ao outro, no caso, a alma na nossa cultura dominante é colocada como superior ao corpo. Então sempre um dos lados, em qualquer dualismo, quando ele é colocado um dos lados, um dualismo fundamental do mundo, como a ideia e a matéria, o corpo e a alma, sempre vem junto uma moralidade. Essa moralidade é essa colocação justamente de um dos lados do mundo como necessariamente, essencialmente, superior moralmente ao outro lado. O cristianismo veio a reforçar esse legado, que já vinha há muito tempo, até antes de Platão, isso já tinha sido posto. O cristianismo veio colocar Deus como inquisidor, o juiz da moral. Então Nietzsche mostra como a própria moral no cristianismo vem com o tempo a tomar o lugar de Deus, porque o homem se coloca como aquele que vai julgar tudo e todos com base nessa moral, dentro do certo, do errado, do bem e do mal. A maneira certa de se viver não é mais na sociedade dominante ditada por Deus, e sim pela moral. Essa é a questão da morte de Deus que Nietzsche fala. Não é que Deus não existe, etc. Isso é uma questão secundária para Nietzsche. Em primeiro lugar, o que ele coloca é que a moral é aquilo que toma o lugar do juiz. O juiz, Deus, não é mais necessário, porque existe a moral que o homem, o próprio homem, opera para julgar, para julgar o mundo, para julgar tudo e todos. Então, muita gente interpreta errado a questão da morte de Deus em Nietzsche, e eu prometo fazer um outro vídeo sobre isso. Mas, então, o que a gente tem que entender é que, se antes Deus era inacessível, era um mistério, a gente não podia saber como ele ia julgar e nem podia prever o seu julgamento, agora a moral, a moral universal do homem universal, toma o lugar de Deus como medida de todas as coisas. O julgamento moralista é aquele que busca ser total e previsível, busca a universalidade em tudo, busca normalizar tudo e todos, ditando a maneira certa de se viver a tudo e a todos. Esse tipo de moralidade situa a luta cristã entre o bem e o mal em uma interioridade do sujeito, particularmente na consciência. É essa forma de interioridade que Nietzsche critica, junto à vontade de verdade que a torna possível. Essa vontade de verdade, de certezas finais, é um dos modos de subjetivação, de criação de subjetividades e de sujeitos assujeitados a esquemas de poder. Para Foucault, mostrar as ligações entre a verdade e a moralidade é uma das principais tarefas de um historiador genealógico. A questão da genealogia em Nietzsche e Foucault, eu vou fazer num próximo, vou discutir num próximo vídeo. Os efeitos dos discursos de verdade frequentemente carregam determinantes morais. Mesmo quando não estão diretamente ligados ao bem e mal, o certo e o errado, as práticas que se consideram residir em um espaço de verdade universal carregam a moralidade ao tentar separar o certo do errado universais ou simplesmente ao orientar a ação com base numa verdade. Quer dizer, toda moral é um discurso de verdade que orienta práticas. Está diretamente ligada à normalização de práticas sociais. Normalização quer dizer que vai haver práticas consideradas normais e outras não normais ou consideradas erradas. Mas Nietzsche considera a vida como sempre um fluxo e incontrolável e tentar domesticar a vida com certezas ou qualquer tipo de receita para ele reduzir a vida à razão e à moralidade. As tentativas de reduzir ou dominar a contradição, ambiguidade, necessariamente prejudicam a vida. É um ideal assético, segundo Nietzsche, que age como uma vontade paronada, uma aversão à vida. Quer dizer, para Nietzsche, querer estabelecer regras universais de conduta é agir contra a vida, porque a vida é o incontrolável. A razão crítica, segundo Nietzsche, pode viver evitando esses esquemas abstratos que tentam guiar a ação antes que ela aconteça. Talvez só assim a razão crítica possa viver. Conhecimento e discurso verdadeiro não fornecem base para a ação. Eles são feitos para agir dessa maneira. O conhecimento é forçado a ser base de ações. A tentativa de englobar toda a ação com um conhecimento prévio a ela, fazendo a ação sucumbir ao poder de um sujeito, está ligada à ascensão do cristianismo e à sua máquina moralizadora. E essa máquina aparece nos mais diversos discursos e práticas que emergiram junto do cristianismo. São muitos discursos e práticas que dizem que podem e devem salvar as pessoas delas mesmas ou salvar pessoas do mundo, porque o mundo seria mal. Ou são até muitos discursos que se dizem libertadores, revolucionários, mas que criam uma normalização do que seria o sujeito revolucionário. Como ele pensa, como ele vive, o que deseja, tudo é premoldado, tudo é moralizado em discursos de verdade e moralidade. Com o cristianismo prevaleceu o que Nietzsche chama de moralidade do escravo, aquela que se considera sempre necessitada de servir à verdade e de agir de acordo com a verdade. O propósito passou a ser partir de conhecimento do verdadeiro para o mundo, a fim de infundir o mundo com a verdade onde ela estaria faltando. É fácil ver como a verdade e a moralidade têm sido terras férteis para o colonialismo, para o racismo e várias outras formas de opressão. Agressores, colonialistas, pessoas dominadoras de todos os tipos encontram sua justificativa na moralidade dos escravos. Eles acham que podem saber mais sobre o humano e isso parece implicar uma ação ética automática. Então qualquer ação no mundo que possa ser justificada como verdadeira passa a ter legitimidade moral na cultura dominante. Isso ocorre em uma cultura que, embora viva e imersa nela, raramente apresenta a moralidade como um problema. A moralidade é considerada a substância da própria vida, ou pior, não é considerada. Permanece fora do espaço do pensamento aceito. É como se, quanto mais difundido e normalizado, ou mais inconsciente, menos algum aspecto fosse colocado como um problema. A moralidade apareceu na fala, na retórica, apenas quando refletia a produção do bem, a necessária abnegação, autossacrifício, ou simpatia, ou piedade. O Nietzsche mostra que esses valores não se valem, não se sustentam como bons. O elogio da piedade, por exemplo, do cristianismo, ele liga a partilha do sofrimento e a diminuição da alegria na vida de alguém. Mas isso não é para colocar um julgamento moral sobre a piedade. É apenas olhar seus efeitos. A moralidade funciona, então, como um efeito de tu deves. E, como tal, uma crítica da moralidade como um problema não pode se reduzir a uma crítica das proposições morais como erradas ou necessitadas de uma melhoria. Isso seria uma tarefa moral. A questão não é melhorar a moral. A questão é questionar o seu valor. A tarefa de Nietzsche é pensar além do bem e do mal. Mas isso não significa considerar a própria moralidade como falsa. Não há uma crítica moral da moralidade. Nietzsche examina o que as proposições morais dizem e o que elas fazem. E isso é suficiente para mostrar como elas não resistem às suas próprias suposições sobre bem e mal. Essa também é uma crítica da linguagem, como aquela que seria uma representação fiel da realidade. A busca de fundamentos para a ação ou para o pensamento falhou sistemática e continuamente. A verdade não resiste a si mesma. O último recurso para isso tem sido a moral. A moralidade cristã. Aconteceu com a queda da crença em Deus como fundamento das coisas. Um fundamento que não era conhecível. Era sempre um mistério. Deus era sempre um mistério. Mas deixamos de ter esse mistério. Deixamos de ter dúvida sobre a moral. E o homem universal foi colocado como a medida de todas as coisas. Foi colocado como aquele que diz para nós, quer dizer, a nossa própria subjetividade diria hoje para nós o que é o certo e o errado. A nossa consciência seria essa tábua de regras, de conduta, de como pensar a vida, como viver a vida. Estaria na nossa própria consciência a moral inscrita. E quando ela não está lá, nós somos julgados como falhos, como seres humanos incompletos. A história ligada a isso é uma passagem de uma cultura pré-moral, antes da moral, na qual ele vê representantes nos pré-socráticos, para uma história moral psicológica. Nessa última parte da história, em que ainda estamos inseridos hoje, as intenções tornam-se mais importantes que os efeitos das ações. A intenção está ligada à vontade de ser bom em uma interioridade, apesar do mundo. Então, a intenção se tornou mais importante do que as ações no mundo mesmo. O cristianismo impulsionou a formação de sujeitos privatizados, interiorizados, ao considerar o mundo como mal, e a interioridade como espaço da comunidade até, com base na crença compartilhada entre interioridades. Isso também se tornou o espaço de intervenção, uma vez que se tornou considerado como a origem das ações, Quer dizer, a passagem para o sujeito psicológico, da moral, da moralidade, é a passagem para um mundo onde intervir nesse mundo seria intervir na consciência e na interioridade dos sujeitos. Seria só aí que poderíamos mudar o mundo, mudando consciências. O que Foucault chama de o espaço que restou para se pensar a revolução. Quer dizer, a cultura dominante apregoa a consciência como o único espaço de transformação. Nietzsche afirma o subjetivo, o espaço do subjetivo, como o espaço de transformação. No entanto, as ideias dele sobre subjetividade são uma rejeição do sujeito estável, unívoco. O sujeito para ele é sempre multiplicidade. O projeto dele foi levado adiante por Foucault, particularmente em relação à história da subjetividade, da verdade e da moral. Talvez a principal contribuição do Foucault para o legado deixado por Nietzsche é a da exploração das relações de poder. Particularmente depois de maio de 68 na França, com a revolta estudantil e operária, Foucault se sentiu mais capacitado para falar aos movimentos sociais e para alimentar o seu pensamento com as questões desses movimentos. Os seus interesses na reforma do sistema prisional, da antipsiquiatria e nos movimentos de libertação gay, por exemplo, lhe proporcionaram muitas experiências vividas que foram influentes em todo o seu trajeto posterior. O método genealógico de Nietzsche foi uma ferramenta poderosa para as histórias de Foucault sobre o poder, sobre o sistema prisional, o asilo, a profissão médica e a sexualidade, por exemplo. Em todos esses trabalhos, o triângulo conhecimento, poder, subjetividade eram questões centrais em Foucault. Eles forneceram as bases sobre as quais ele ia descrever as transformações que tomaram forma a fim de que as distinções entre normal e anormal, moral e imoral, bom ou mal, saudável ou doente fossem fundamentais na prática do poder. No que diz respeito ao sistema penal prisional, por exemplo, Foucault observou que as observações diárias dos prisioneiros, registro do que eles faziam, como eles se portavam, etc., forneceram as bases para fazer estudos sobre eles como normais ou anormais, etc. E esses estudos refletiam toda uma base de imoralidade que estava ligada à cultura dominante. Todo um exercício foi realizado para, através do corpo, formar uma alma. Como Nietzsche havia aprendido, a primazia das intenções foi construída sobre o corpo do sujeito para a formação de um sujeito cognoscível, administrável, ou pelo menos a ilusão dessa possibilidade de conhecer e administrar totalmente um sujeito. A moralidade já estava, de algum modo, residindo em uma interioridade, como Nietzsche mostrou. Os sujeitos já viviam, mais ou menos, com uma interiorização. As indústrias do poder disciplinar alimentavam toda uma gama de produção de conhecimento sobre essa interioridade dos sujeitos. A subjetividade, com ela a moralidade, tornaram-se, ao mesmo tempo, objeto de intervenção e espaço a partir do qual a intervenção era julgada. Quer dizer, ao mesmo tempo que a subjetividade é o lugar para intervir, ao mesmo tempo é o lugar de onde se julga. O conhecimento sobre sujeitos sistematicamente colocou-os dentro de valores e entendimentos de si mesmos que são valores morais e binários, como normais, anormais, etc. É como se relações sociais, históricas, culturais, são secundários ou até inexistentes. A subjetividade ou a interioridade virou um grande espaço de intervenção. Até a prisão era dita como aquele espaço onde o sujeito fica de frente para a sua própria consciência, e estando de frente para a sua própria consciência, ele pode julgar se ele está agindo bem, se está agindo mal e corrigir essa consciência ou outros podem ajudá-lo a se autocorrigir. Foucault mostrou ao longo de seus estudos, e não apenas sobre o sistema prisional, que é atribuir um fundamento para ações em um sujeito, em uma interioridade, é o solo fértil para a normalização, para a aniquilação das diferenças, incluindo os espaços para a reflexão, através da categorização moral binária. Para Foucault, qualquer coisa que se mostre residindo dentro de um discurso da verdade, qualquer sistema de valores que se afirme como universal ou moralmente superior, produz violência. Ele diz, citação, A preocupação de Foucault, portanto, não é dissolver todo e qualquer discurso, ou todo o discurso de verdade. Em vez disso, ao ver onde está o perigo, ao saliar a movimentos e necessidades sociais e falar do particular, é ali onde a dissolução do discurso verdadeiro pode se tornar necessária. Desconstruir o discurso que oprime, enquanto esse se considera conhecimento verdadeiro ou moralmente correto, essa é a tarefa de uma genealogia. Ela não busca outras fundações, ela se preocupa com formas hegemônicas de poder, conhecimento e subjetividade, e tenta abrir espaço para práticas excluídas e novas experimentações. O poder funciona através da moralidade e da verdade, fazendo com que os sujeitos se alinhem com eles, por exemplo. O biopoder é ativado precisamente ao unir as pessoas aos desejos pelo corpo, mente ou espírito corretos. O sujeito é guiado ou mesmo educado para se tornar um ser mais humano, bom, correto, etc. Ao criticar as formas de normalização, ou seja, essas buscas da maneira certa de se viver, Foucault também não busca uma resposta certa. Ele não fala de uma vontade metafísica para a verdade, que é também uma vontade para a mais alta moralidade. É por isso que ele não oferece soluções finais, nem teleologia. Pensar os seus pensamentos como eles se relacionam com as práticas é para isso que Foucault é útil. Ele está pensando depois da metafísica, depois da busca de origens. Portanto, além da moralidade do bem e do mal. Nietzsche disse, citação, Quando o homem procura a verdade apenas para fazer o bem, pode-se dizer, e eu sustento, que não se pode encontrar nada, diz Nietzsche. Quer dizer, não existe base, fundamento, universal, verdade universal qualquer, que realize somente o bem. Bom, pessoal, agora eu preciso que vocês comentem, perguntem no Facebook ou no YouTube, para eu poder entrar numa conversa com vocês, como foi feito hoje. Essa é uma imersão em Nietzsche e Foucault, onde as questões trazidas por vocês eu trago ao debate, além de trazer outras questões, como foi feito hoje. Até a próxima quinta.